Olá, amigos da Tube da Costa TV! Sejam bem-vindos a mais um gameplay de Crash on the Run pra derrotar o bando de um chefão, desta vez, do Dingodilo Glacial. Vamos lá olhar aqui o bando dele, que consiste em quatro capangas. Um dele é uma caixa? Que? Caixa de ferro glacial. What? Quero ver como é que vai ser isso aqui. E tem dois chefões ali em cima que eu preciso daquela arminha, a laser, sei lá, parece um laser, que tem pra derrotar esses dois, mas eu não tenho como fazer ela ainda, tá? Então eu acredito que conseguindo aqui aquelas joias do poder aqui embaixo com esses dois boss. Cara, esse caixa de ferro glacial, tô muito curioso pra ver o que que é. E vamos lá, vamos jogar contra eles aqui. Deixa eu só ver com que personagem que eu vou dessa vez. Vamos escolher um diferente? Vamos com o Crash Iena Azul? Eu tô sem usar ele, tem alguns gameplays. Vamos lá então com o Crash Iena Azul. Simbora! E aí no próximo vídeo eu trago pra vocês aí, quem sabe, já o Dingodilo Glacial sendo derrotado, né? Vamos começar aqui pelo Arachnidio Glacial. Vamos nessa! E eu acho que pra fazer aquela arminha ali deve ser alguma coisa que deve demandar tempo. Então vamos ver se depois eu não vou ter que fazer um corte aqui pra trazer tudo nesse vídeo pra vocês, né? Opa, já ganhei aqui esse troféuzinho. Puts, agora que eu lembrei, né? Eu tinha que ter equipado algum personagem que me dá um bônus contra o Crash Iena Azul. Mas eu não sei se eu tenho algum contra o Crash Iena Azul. Então, beleza também, vai. Opa, olha, cara! Aqui tem umas dificuldades extras, né? Vocês viram ali que eu tinha que passar por baixo. Primeira vez que eu tive que passar por baixo de alguma parte onde tinha essas flechas, né? Essas... parece flechas, né? Esses negocinhos pontudos aí. Vamos lá, passar por baixo aqui. Opa, mais um troféuzinho aqui. Troféuzinho sempre bem-vindos, né? Pra upar o passe, pra ajudar na equipe lá pra gente conseguir uma boa colocação também. Lembrando que temos a equipe do canal aí, canal MSF. Dá uma olhada aí. Se você procurar e não encontrar é porque ela tá lotada, tá? Mas procura aí quando tiver vaga. Eu tenho liberado vaga nas sextas-feiras, tá? Nas sextas-feiras eu libero, eu elimino lá... elimino! Eu removo as pessoas... elimino também, elimino da equipe, né? Eu removo da equipe as pessoas que estão comendo os troféus ou alguma meta que eu defino lá. E eu aviso pra vocês no Discord do canal que tá na descrição. E vamos lá! Derrotar aqui, que parece ser uma aranhazinha, né? Mas vamos lá. Simbora. Vamos que vamos, galerinha. Essa parte aqui tenebrosa, escura e eita! Passar por cima. Eu tenho uma curiosidade de ver se dá pra dar um golpe nesses bichinhos. Ah, não. Sério que eu acertei ali? Mas às vezes eu tô vacilando também, né? Acertei de novo, não sei como, mas de boa. Quase lá... Não foi perfeito, mas beleza. O importante é derrotar o boss. Nossa, esse aqui foi curtinho, né? Foi rapidinho. Até tava preocupado, porque dei aquelas vaciladas antes ali, mas... Numa boa, foi tranquilíssimo. E lembrando, gosta de Crash on the Run aqui no canal? Tássica o like aí, que é muito importante. Você deixar o seu joinha pra apoiar esta série, que eu tô amando gravar pra vocês. Tá sendo demais, sério. Tá sendo o jogo que eu mais tô me divertindo atualmente. E liberou lentes, tá? Estão ali pau a pau. Eu tô gostando demais de jogar os dois. Bom, tem essa novidade aqui, que é a arma de raio nitro com arma de raio com tecnologia Cortex. Dispara uma rajada de nitro. Beleza. E tem esse ovo brilhante aqui também. Vamos continuar aqui. Onde é que eu faço aquela arminha ali? Ah! Agora eu posso fazer upgrade aqui. É isso, né? Beleza. Faço reparar que, na verdade, é um upgrade, né? Faço um upgrade. Agora eu vou poder fazer isso ali. Rapaz, será que é muito demorado? É 45 minutos? Que? E eu preciso daquele ovinho verde ali também. Onde é que eu consigo o ovinho verde? Mano, demora pra caramba! Eita! É aquele ovinho verde, velho. Eu consigo aonde? Isso ali é em algum mapa aqui? Deixa eu dar uma zoiadinha aqui. Vamos ver... Ué! Onde é que eu consigo aquele ovinho verde? Ah! Tá, claro. Os ovos. Ô, Marcelão! Os ovos é lá com as galinhas, né? Inclusive eu tinha feito uns ovos glaciais. Agora eu posso fazer uma melhoria aqui. Olha que bacana. Fazer uma melhoria ali onde fica as galinhas. No galinheiro. E agora eu posso fazer aquele ovinho ali. Que leva 40 minutos. Eu preciso mais daquela florzinha. Eu vou ter que farmar depois. Eita, nós! Vai ter que ser duas partes mesmo esse vídeo. Mas vai ser duas partes no mesmo vídeo aqui, tá? Eu vou editar pra vocês. Mas vamos lá. Vamos derrotar o outro aqui. Que é a caixa de ferro glacial. Essa aqui eu tô curioso pra ver, galera. Vamos dar uma olhada do que se trata isso aqui. Simbora! Sério. Caixa de ferro glacial, mano. Que desgrama é essa que eu vou ter que enfrentar aqui? Vamos lá. Com o Crash Iena Azul aqui. Nossa, nem olhei ali de novo, né? Se tinha algum com especial glacial. Mas não faz mal também. Uns troféuzinhos de nada a mais. Não vai fazer grande diferença. O que importa na hora de farmar troféu. São os troféus que eu consigo lá no modo voltas de sobrevivência. Que inclusive agora já tem um segundo cenário, né? Desbloqueado do voltas de sobrevivência. Inclusive, esse segundo cenário do voltas de sobrevivência desbloqueou do nada, sabe? Eu entrei numa hora, tava cem. Depois já tinha aquela uma lá da neve. E isso, algumas pessoas do canal têm falado. Que tem aparecido de vez em quando no jogo. Uma novidadezinha aqui e ali. Um ajuste aqui e ali. Galera, será que o Crash, ele tá tendo atualizações sem precisar ser por dentro da Google Play? É uma coisa que a gente tem percebido. Que de vez em quando dá uma mudadinha. Tem uma novidadezinha aqui e ali. Sem necessariamente o jogo atualizar pela Google Play, viu? Será que eles estão atualizando o jogo, sabe? Dentro do próprio jogo. Através do servidor. Que o jogo faz download de conteúdo, né? Tanto que quando você baixa ele a primeira vez. Ele faz um grande download lá com muita coisa. Mas, não sei. Fica essa pergunta, essa questão aí no ar. E olha só, tá lá a caixa de ferro. What? Tá, eu vou enfrentar uma ca... Eu vou enfrentar... Que isso? Que isso, rapaz? Caixa de ferro, ela... Tem a família dela aqui, vem me atrapalhar? Eita, não. É que provavelmente não dá pra destruir, né? Não é que nem caixinha de madeira, que é só dar uma rodopiada ali. E vamos lá. Opa! É, não foi excelente a segunda, mas beleza. Destruída a caixa de ferro. É, essa aí me surpreendeu. Eu não esperava um oponente caixa de ferro. Acho que é o oponente mais inesperado que eu já enfrentei nos games aqui do canal, viu? Em todos os games. Uma caixa de ferro. Esse era o chefão. Bom, mas agora, galera, então eu vou esperar aqui. Vamos só ver o que eu vou ganhar. E aí eu vou deixar fazendo... Ó, novidade. O que é essa novidade ali? Parece que é lá das galinhas. Vamos dar uma olhada lá, ver o que que é. Vamos dar umas olhadinhas aqui. O que que é isso? Eu posso fazer... Mudou alguma coisa? Por que esse ovo agora ele tá... O ovo nevado tá com... Ele tá com esse negocinho. Liberou um espaço a mais. Eu não entendi por que ele tá com... Ou é? Eu realmente não entendi por que que o ovo tá com... Tá com aquele... Tava com aquela exclamação. Alguém entendeu por quê? Não entendi. Mas beleza. Vamos lá. Vou esperar fazer, então, esses recursos aí. Eu vou ter que farmar, inclusive, também umas coisinhas. E... É isso aí. Vamos lá, então. Já volto agora pra derrotar os próximos. Bom, galera. Depois de esperar um bom tempo, porque eu tive que fazer primeiro aqui os ovos e depois vim aqui fazer aquelas arminhas. Agora sim vou poder enfrentar os chefões. Deixa eu ver se eu posso fazer mais dessas arminhas. Eu já deixo fazendo aqui. Eu tenho os ingredientes? Opa, tenho. Vamos deixar aqui. Já que demora bastante, né? Se eu precisar depois pra enfrentar o outro chefão. Aí eu tenho ali disponível. Vamos lá. Enfrentar o resto dos capangas aqui do Dingodilo Glacial. Vamos primeiro aqui nesse nível 1, né? Vamos no Elefante Rosa Nitro. Só deixa eu pegar e selecionar novamente aquele personagem que a gente tava jogando aqui. Porque enquanto eu tava aí esperando farmar os itens que precisava, até joguei um pouco com outros personagens aqui. Eu não tenho nada que me dê bônus contra um personagem glacial. Deixa eu só confirmar aqui. É dos que eu tenho aqui? Pior que eu acho que não, hein? Tem uns ali que tem um N, mas os que tem um N é porque é contra os Nitro, né? Capanga Nitro. Então vamos lá. Vamos continuar com o Prash e a na azul aqui. E vamos lá. Agora enfrentar o Elefante Rosa Nitro, galera. Simbora. E passou um tempão, tá? Até fiz um monte de coisas aí enquanto tava esperando farmar esses itens. Mas é normal. Eu faço edição pra vocês. Pra vocês não vai ter passado nem um segundinho, né? Já vai direto aí pra esse trecho onde eu estou aqui com as coisinhas tudo prontas pra poder ir direto pro Mini Boss, né? Pro Capanga aqui do Dingodilo. Vamos lá. É o Dingodilo Glacial, né? É isso mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Show de bola! Veio aqui mais uma máscara. Agora eu tô com ela douradinha. E agora eu vou ativar esse aqui pra explodir ali. Rapaz, muito bom. Vamos seguir em frente aqui. Mais um negócio pra ativar. Nossa, como tá tendo, né? Dessa parada aqui pra gente ativar e explodir aquelas caixas Nitro. Mas bacana. Ah, inclusive, enquanto eu tava esperando farmar os itens pra enfrentar esse Capanga, eu estava gravando outros vídeos de Crash pra vocês, tá? Por isso que eu tava com outros personagens. Então os próximos vídeos de Crash que vão sair depois desse, eu já gravei enquanto eu tava esperando farmar os itens pra enfrentar esses chefes. mini-chefes aqui, né? Eu ia falar os chefões, são mini-chefes. Olha só, esse elefante rosa aqui eu já tinha enfrentado uma vez, né? Mas agora estão me enfrentando novamente aqui. Então, principalmente os mini-boss, né? Os capangas, eles repetem bastante. Os chefões principais também repetem, mas pelo visto eles mudam, né? Às vezes é uma versão glacial, daí daqui a pouco é a versão Nitro. E olha só, derrotado o elefantinho, meu querido. Não tem chance contra o nosso querido Crash e Iena Azul. Beleza, mais um major de poder. Ah, outra coisa que eu tava vendo ali, eu tava farmando os itens porque eu desbloqueei mais um galinheiro. É, eu vou poder ter dois galinheiros agora. Acho que isso aí vai ser ótimo pra produção de ovos. Ó, desbloqueei... Ô, rapaz, desbloqueei o quê? É cenário novo? Opa! Se for, já no próximo vídeo a gente já vê isso aí, hein? Olha só, tem aqui um poleiro oeste. Vamos reparar ele, faltavam os recursos ali que eu farmei antes nas corridas infinitas. E show de bola, agora eu tenho dois poleiros aqui, dois galinheiros, né? Digamos assim. Deixa eu saber aqui, eu desbloqueei um cenário novo? Não, achei que era um cenário novo. O que foi que eu desbloqueei, cara? Ah, deve ter sido aqui, os desafios. Ah, deve ter sido isso aqui. Eu não tinha desafio desbloqueado aqui, o Volta de Jóia eu desbloqueei. Vou trazer pra vocês aí mais pra frente. Ah, os vídeos que eu tava gravando enquanto tava farmando ali, eram os desafios aqui da Cidade Perdida, tá? Eu tava gravando eles enquanto eu esperava farmar os recursos ali pra continuar esse gameplay pra vocês. Mas vamos lá! Simbora então contra o último capanga do Dingodilo Glacial. Agora vamos enfrentar o Aracnídeo Nitro. Ah, já que é Nitro, eu tenho sim um Crash específico pra Nitro, não tenho? Esse aqui não é, esse aqui não é, esse não. Esse aqui é, o Crash Retro é. Então eu acho que eu vou com o Retro, eu não consigo 80% mais troféus pra derrotar esse tipo de capanga. Então nesse caso aqui eu vou com o Crash Retro, tá? Vamos lá com o Crash Retro aqui, enfrentar mais esse capanga, o último do Dingodilo aí. Só vai faltar o Chefão de verdade, que aí a gente encara no próximo vídeo contra Chefão, né? Que não vai ser exatamente o próximo vídeo, tá? Já tô spoilando pra vocês que o próximo vídeo não vai ser exatamente enfrentando o Dingodilo Glacial, tá? Vai ser ali jogando aqueles modos desafio que eu fui gravando pra vocês. Aproveitando, né, o tempo enquanto eu tava farmando ali os itens, esperando a produção deles. Aí eu pensei, pô, vamos aproveitar, já que tô dentro do Crash mesmo, já vou jogando aqui mais nesses outros modos. E pá, rapaz! Ganhando ali mais troféuzinhos, fazendo aquele esqueminha, né, de você bater no meio de duas caixas. Por exemplo, quando tem aqui, ó, pá, não foi. Eu não sei porque eu deslizei pro lado sem querer, cara. Quanto que eu vou ganhar aqui? Eu ganho, é, não sei quantos troféus ganhei, mas beleza. Diz que eu ganho um bônus ali, né? Cara, que vontade de girar nessas aranhas aí. Será que... Galera, me respondam nos comentários. Essas aranhas aí, se eu girar nelas, eu destruo, derroto elas ou eu tomo aí dano? Se vocês puderem colocar aí no campo dos comentários, fico agradecido, tá? Porque eu não vou testar aqui porque vai que dá ruim, né? Mas me respondam aí se vocês puderem, se vocês souberem disso, tá? Se eu consigo dar dano naquelas aranhas. E tá lá o Aracnídeo Nitro! Eita, nós lá vai, bicho. Mais um mini boss, mais um capanga aí. Será que esse aqui também vai me dar trabalho? Eita, rapaz, que gosma é essa que veio? Olha essa bolha, explodiu ali. Vamos lá, pulei por cima da aranha. Vai explodir ali de novo. Não vai me pegar, não. Tô quase chegando. Esse aqui foi rapidinho também e... Quase... Não foi excelente, não foi no certinho ali, mas derrotamos, que é o que a gente precisava, né? Show de bola. Já veio ali o nosso Crash Pique de Galã. Mandou um joião pra nós ali. Mandou um paz e amor, na verdade, né? Mandou assim pra gente. E... E olha só, galera, o próximo chefão que eu vou desbloquear aqui pra batalhar contra ele vai ser o Nitros Bril novamente, só que na sua versão glacial. Lembra que eu tava falando pra vocês que os chefões principais, os capangas, vão repetindo mais em versões diferentes? Mas vamos ter capangas e chefões novos também, tá? Galera, manda pra mim lá uns prints lá no Discord do canal. Não esquece, o link tá aí embaixo na descrição. Tem sala de bate-papo lá de Crash on the Run. Entra lá e participa. A gente está com quase 600 pessoas no Discord. E olha só, cheguei no nível 12, ganhei umas recompensas a mais. Muito bem-vindas, né? E agora só falta enfrentar o Jim Godilo Glacial, que aí fica pra uma próxima. Logo, logo eu trago pra vocês aí a gente se aventurando contra mais este chefão aí, que vai ver aí o Crash ou a Coco, será? Qual dos dois que eu uso pra derrotar? Comenta aí embaixo, qual que vocês preferem? Uso Crash ou uso a Coco? Hum, bom, se bem que vocês comentando aí, eu já vou ter gravado o vídeo, né? Comentem, eu vou pedir a opinião de vocês lá no Discord. Lá no Discord eu vou pedir aí vocês me ajudam a escolher qual que eu vou pra derrotar esse próximo boss, beleza? Galera, vamos ficando por aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, não esquece de compartilhar também. Links importantes na descrição. Grande abração a todos e até o próximo vídeo. Eu vou gravar o nosso ZF e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho